Amanhã começa para valer a Rio+, mas os temas da conferência já entraram na agenda de crianças e adolescentes que discutem, pensam em como viver sem agredir o meio ambiente. Pesquisa do Ministério do Meio Ambiente revela que 78% dos brasileiros não sabem o que é Rio+, mas o Carlos André sabe. Rio+, é uma conferência das Nações Unidas em que vão se unir vários chefes de estados para debater sobre o desenvolvimento sustentável. Ele e os colegas miúdos dessa escola na Tijuca são doutores no assunto. Sustentabilidade é não se preocupar só com o presente, como também se preocupar com o futuro nas ações ambientais. Essa garotada decorou ou aprendeu? Aprendeu, aprendeu porque no dia a dia eles praticam. Esta outra escola em Botafogo parou para acompanhar o julgamento. O réu somos nós. Temos culpa pelo aquecimento global? O promotor é implacável na acusação. A culpabilidade maior é do homem. A defesa alega que o planeta esquenta e esfria sem interferência do homem. Professores são requisitados como peritos. O júri acompanha com atenção, até se recolher, votar e definir o veredito. Conveniente para que tudo permaneça como está. O homem não é culpado pelo aquecimento global. A Rio+, 20, ela funciona realmente como uma inspiração, é nesse sentido, de criar práticas pedagógicas dentro da escola, nesse modelo. Os alunos também fizeram previsões para 2032. As mensagens serão retiradas de uma urna lacrada. Que mundo você deseja daqui a 20 anos? Um pouco menos egoísta em relação a pensar só no agora. E que possa gerar melhor conforto para todos no futuro próximo.